Esse é o Ancapso, e nós vamos falar dos camarões maiores do que cérebro de petista, cara. O frigorífico Goiás mandou essa na propaganda, é lógico. Não preciso dizer pra vocês que os petistas não ficaram muito, não se sentiram muito elogiados com isso, mas sinceramente vendo o tamanho do camarão, eu diria que ela tá ofendendo ao camarão, não o cérebro dos petistas. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Silva Sauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma peça de propaganda que chamou a atenção lá em Goiás, do frigorífico Goiás, o pessoal usou aqueles programas de inteligência artificial, vocês já viram, eu já fiz vários vídeos meus aqui usando esses programas, é facinho, né? E você bota o texto que você quer que a pessoa diga lá e ela fala, né? Aqui, olha só, vamos ouvir a propaganda pra depois a gente comentar isso. E aí galera, tudo bem? Me chamo Clarice e fui criada com inteligência artificial. Estou aqui para apresentar a vocês a nossa incrível promoção de camarão GG, que é maior que cérebro de petista e está saindo por apenas 100 reais o quilograma. Nossos camarões são cuidadosamente colhidos e selecionados para garantir a mais alta qualidade. Se você está procurando por uma experiência gastronômica extraordinária, não deixe de nos visitar. O frigorífico Goiás é a maior boutique de carnes do mundo. Estamos ansiosos para recebê-los em nossa loja ou para atender aos seus pedidos por meio do serviço de delivery. Aguardamos vocês! Achei a boneca meio dura, podia ser melhor em termos de inteligência artificial, mas o recado foi perfeito. Camarão GG maior do que cérebro de petista. Realmente, estou para dizer que a mera comparação ofendeu os camarões, porque putz grila, cara. Camarão é grandão, dá para ver o camarão grandão mesmo. Como assim, porra? Comparar com o cérebro de petista? Aí o pessoal está comandando aqui, está brincando aqui dos comentários que botaram lá, né? STF dando ordem de 48 horas para Clarice depor por falar a verdade sobre o cérebro dos petistas, né? Finalmente uma equipe de marketing em sintonia com a população, disse outra ali, né? Enfim, a outra que criticou. Realmente a carne é boa, mas as propagandas envolvem política. É uma vergonha para vocês, eu não sei o que é lá. Parece que esse frigorífico já teve o Gustavo Lima como sócio. Gustavo Lima é aquele cantor sertanejo muito famoso, mas ele não é mais sócio do estabelecimento. E parece que no ano passado também foi lançada uma promoção picanha do mito a R$ 22,00. Olha que beleza, né? E lógico, o TSE proibiu isso daqui, não pode, não pode fazer picanha do mito e coisa e tal. O Lula pode prometer picanha sabendo que ele não vai entregar porra nenhuma, mas você não pode fazer propaganda com a picanha do mito, né? É impressionante isso, cara. Enfim, olha, gostei, cara. Repara. E olha só, o ponto que eu quero chegar nisso daqui, isso aqui é só o começo, cara. Isso aqui você olha, você vê que é falso, né? Que é uma boneca ali, né? Uma inteligência artificial, uma coisa artificial. Não é uma mulher de verdade, mas... Cara, para para pensar. A gente está no começo desse troço, cara. Isso é o começo. Lembra do Windows, quando era a versão Windows 3.11, lá atrás? Aquela coisa tosca pra caramba. Cara, olha o quanto que evoluiu o Windows, quanto que evoluíram os programas, quanto que evoluiu a música. Pô, para escutar música tinha que usar CD, formato WAV, depois inventaram MP3. Caramba, o quanto que isso foi evoluindo. Imagina, pegada que é 10 anos, como é que vai estar esse tipo de tecnologia, cara. É aquele negócio, bicho. Só não vai resolver. Porque o único problema que não vai ser resolvido é o tamanho do cérebro de petista. Porque você sabe que esse tipo de praga não vai sumir de qualquer forma. Vai continuar tendo petista no mundo lá daqui a 10 anos, daqui a 2033, do mesmo jeito, né? Mas as propagandas vão estar muito melhores no final das contas. É, muito engraçado. Gostei, gostei. Apoiei. E complementando esse negócio, olha só que coisa curiosa, né? Lá nos Estados Unidos tinha uma empresa chamada Itin Disorder Helpline. Itin Disorder Helpline era uma empresa que você podia ligar quando você tem problemas de alimentação e coisa e tal. De comer demais ou comer de menos, anorexia e coisa e tal. E eles te davam recomendações e coisa e tal. E o que aconteceu com essa empresa, né? Os funcionários que trabalhavam nessa empresa resolveram fazer um sindicato. Vamos fazer um sindicato para demandar melhores condições e coisa e tal. Muito bacana, muito legal. 100% e foram todos demitidos. Dia 1º de junho começa a funcionar o chatbot Tessa, que vai substituir toda a equipe da Helpline, né? Então, a empresa que tinha várias pessoas atendendo o telefone para falar, né? Para responder as dúvidas das pessoas e coisa e tal. Vender produtos, talvez, e coisa e tal. Vai ser todo mundo substituído por um chatbot. Olha que maravilha. É o que eu falo, né? Esse negócio, isso, vamos dar direitos trabalhistas para todo mundo, salário mínimo alto, isso daí, coisa e tal. Você vai resultar, é um monte de gente tendo que caçar alguma coisa para fazer. Porque emprego mesmo, quem que vai ser maluco de contratar uma pessoa, né? Você tendo toda essa facilidade de usar a inteligência artificial para um monte de coisa. Se o pessoal começa a criar caso para trabalhar, para fazer o serviço. Isso, amigo, não vai durar muito tempo, não. Substituir todo mundo por um chatbot. Achei lindo de morrer. Parabéns a quem resolveu o problema do socialismo com isso daí, né? O chatbot chamado Tessa é descrito como um wellness bot. Ou seja, é um chatbot que fala sobre saúde e coisa e tal. E já foi testado várias vezes. Enfim, excelente isso daí. Prevejo isso acontecendo em muitas redações de jornais por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.